Abertura Calma, 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 peraí, não precisa disso Me deixa falar com ela só um minuto, por favor, vem cá Tudo bem, eu vou lhe dar alguns minutos enquanto o doutor não chega Vem cá, olha, vem da sua mão, vem, vem cá Isso, é pro seu bem, ontem você me prometeu, lembra? Eu não quero ficar aqui, por favor, Adolfi, me deixa aí Eu prometo que não volta a te incomodar, por favor Não, eu não vou te abandonar à própria sorte, entendeu? Já é tarde pra isso, não acha? Você tinha esquecido de mim? Não, nunca, eu não esqueci de você Pra que você tinha que voltar? Por que você me procurou? Eu não te procurei, eu te encontrei por acaso e foi a melhor coisa que podia ter te acontecido, entende isso Nesse momento, você tá precisando de ajuda Eu não te pedi isso, jamais pedi pra você me resgatar, me deixa sair a tua forma Já te disse que não! Eu não vou te dar as costas, você ouviu? Eu não sou o Alessandro Não fala dele O Alessandro jamais teria feito isso É, é, já esqueceu? Ele quase colocou você numa clínica de terapia E internar você, pra você não incomodar mais ele Fica calma Ele fez isso pra ficar com a mulherzinha dele, então, escuta bem Eu vou te salvar, gostando ou não Já disse que eu não quero viver Eu não tenho porquê viver A única coisa que eu quero é morrer Escuta aqui, eu vou ser bem claro com você, tá bom? Você tem duas opções Ficar aqui por vontade própria ou a força Você decide Tá bem, eu vou ficar aqui Mas promete que vai voltar por mim? Claro que sim Claro, eu prometo Não me abandona nesse lugar, por favor Não me abandone aqui Não me deixe Não, eu não vou te deixar Eu prometo Eu prometo Pronta Pronta A Diana tá pronta, enfermeira Calma É a melhor decisão, querida Estamos aqui pra te ajudar em tudo Vem comigo, vem Anda, me solta Me solta Pode ir com ela, vai Fica calma Vai com ela, vai Não me abandone aqui Por favor Não, não, vai com ela Vai Eu vou ficar bem É só por um tempo O Adolfo vai voltar pra me buscar Eu tenho que aguentar É só por um tempo Por favor, me tire daqui Eu não quero ficar aqui Adolfo Por favor, me tire daqui Me solta, me solta Eu não quero ficar aqui Eu não quero ficar aqui Me solta Não quero ficar aqui Me solta Alessandra Alessandra, eu quero ir com você Por favor Me leva com você Calma, calma Calma, querida Com isso você vai se sentir melhor